Música Bom dia meu povo que come pouco manteiga na chave o famoso pingado de padaria Bora pra mais um vídeozinho no canal Mas antes, já não esquece, compartilha, curte, assina o canal aí Que tem bastante galera que não é inscrita no canal, que assiste meus vídeos E pra quem não me conhece, meu nome é Everton Assal, mais conhecido como Tonão Moro no Japão, treino Jiu Jitsu, treino musculação E mostro um pouco da minha vida aqui no Japão aí pra vocês Algumas opiniões Agora eu tô fazendo alguns vídeos diferentes Falando sobre resultados de campeonatos de Jiu Jitsu Resultados de eventos do UFC E o que tiver aí no meio da luta Jiu Jitsu, musculação e qualquer coisa A gente tá postando também, tá fazendo vídeo Bom, bora lá O vídeo de hoje eu vou falar um pouco Eu tive bastante mensagens, né Da galera aí, meus amigos e tal Quer que eu fale um pouco sobre O que esperar das suas faixas, né A faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa E a preta Teve um vídeo recentemente aí que eu fiz aí no canal Falando sobre a faixa preta Falando dos professores e tal Galera que compete Chegando a faixa preta para de competir E eu falei um vídeo aí um pouco polêmico Se você não assistiu, assiste aí Tá por aí no canal aí Mas eu vou falar um pouco aí no geral, né Bom, vamos lá Quando você começa a treinar Jiu Jitsu, galera No início Meu, no início eu acho que é a parte mais difícil, né Porque tem várias coisas que faz você parar De treinar, né Por exemplo, às vezes tem pessoas que tem um pouco de preconceito Tá, isso aí tem muito, né De ver dois homens se embolando ali no tatame Às vezes tem gente que tem nojinho Suor e tal, tem nojinho Também é uma coisa que faz muita gente parar É, há coisas também que esse negócio aí De dois homens rolando É, uma outra coisa que às vezes machuca bastante, né Você vê muita gente parando porque machucou Mas tem tudo isso Mas Tem aquelas pessoas que, pô Se sentem maravilhosas Quando começam a treinar logo de cara Maravilhosas, entendeu Vê aquele esporte fascinante Às vezes não entende como que o cara consegue fazer aquilo Tal, tal Se foi um deles, né Eu fui um deles E o que esperar de um faixa branca? Bom, faixa branca eu acho que é a parte mais difícil É a adaptação Tá, você começar a treinar você não vai saber nada Entendeu? Você vai ter que aprender as técnicas E às vezes você tem muita dificuldade de dissimilar as técnicas De aprender, de entrar na cabeça Às vezes você vai desanimar Tá, mas galera Isso é normal Tá bom? Super normal Super Eu quero que vocês entendam que No início é difícil pra todo mundo Tá, todo mundo Todo mundo, todo mundo mesmo Não só pra 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 você Mas pra todo mundo E eu costumo falar Pros meus alunos que entram Né Por exemplo Como rola comigo Com mais professores E a gente consegue controlar um pouco da força Onde que ele vai atacar Onde que ele não vai atacar Entendeu? A gente tem um pouco mais da noção A gente Eu costumo falar pra ele Ó, o seguinte No início agora Porque aqui a gente já passa a técnica E a galera já quer cair pro rola Entendeu? Mas sempre quando é Esse pessoal mais novato A gente coloca com os graduados pra rolar Nunca coloca com faixa branca Entendeu? Nunca A gente nunca coloca com faixa branca pra rolar Sempre É um faixa branca com graduado Entendeu? Acima de roxa E alguns azuis a gente coloca Mas aqueles azuis mais técnicos Né E com a gente Entendeu? O professor E o patrão E por quê? A gente sabe controlar um pouco Né Da força Sabe aonde que ele vai usar a força E evita de machucar o aluno Entendeu? Porque no início O faixa branca Ele tem muita força Né Mano Eu falo A gente fala Mano Não tem jeito Você tem que ó Fazer força Você não sabe técnica Ainda tem que fazer força E com o tempo Você vai ganhando as técnicas E vai fazendo força E com técnicas Isso aí vai ser O resto da sua vida O pessoal fica falando Que o giz não faz força Mas força é um caralho Faz força pra porra Só que você faz força com técnica Né Quando você é mais graduado Entendeu? E... E eu mesmo faço força Pra porra Faz uma força lascada O pessoal me conhece Como Um torão Porra Mas Desculpa aí Palma branca Mas é isso É Faixa branca É esse mesmo Tá É Importante a adaptação Tá Você Depois que você adaptou É tudo mais difícil É um passo Devagar Vai devagar Vai devagar Até você chegar Na sua azul Tá É O tempo mínimo Com faixa branca Não tem Tá É Às vezes entra Uma faixa branca Que já faz judô Há muito tempo É uma faixa preta de judô E já tem um nível técnico alto Né E tem professor Que já gradua de cara Já Pra azul Mas tem aquele Que não sabe nada Nunca fez esporte nenhum E Aí vai do Do empenho do aluno Né Eu ganhei minha faixa Faixa azul Aí eu não lembro Agora Eu falei aí no canal Acho que é nove, dez meses Alguma coisa assim Bom Agora vamos para A faixa azul Bom A faixa azul É pelas pesquisas E lá na academia Também É a faixa que o aluno Mais desiste De treinar Eu não sei porquê Não sei Depois que o aluno treina Jiu-jitsu Eu não sei Cadê? Eu sei Mas é assim É Tipo assim A faixa azul É a faixa que às vezes Você acontece muito De você estagnar Sabe? De você Estagnar No seu jiu-jitsu Se você vê Que você acha Que não está evoluindo Que não está Tendo nenhum Mais nenhum conhecimento Tá? Mas eu acho que isso aí É um pouco da cabeça Do aluno Né? E por essas e outras Ele acaba desistindo Entendeu? Ah, mas esse esporte Não é pra mim não E também tem uma parte Que é a faixa Que você fica mais tempo Né? Na jiu-jitsu Que seria No mínimo Dois anos Entendeu? E o aluno Acaba ficando Tendiado De ficar nessa faixa Mas É aquilo Né galera Não tem jeito Entendeu? Você vai ter que passar Por essa Por essa face Se você quer chegar Na faixa preta Você vai ter que passar Por essa etapa Não tem como Dar um passo maior Que a perna Entendeu? Não tem como Sabotar isso Então Você tem que Ter a força de vontade E continuar treinando E Se esforçando E Não parar Mano Não tem jeito Não pode parar Entendeu? E outra coisa Às vezes É É um É uma faixa Que É a parte Que você tem Mais lesões Também Né? Porque Você saiu Da faixa branca E você Chega na faixa azul É a parte É a parte que você quer Mostrar resultado E Quer metralhar Todo mundo E o pessoal Que você rola Também quer metralhar E acaba Não tendo um pouco Da noção Da onde Que você tá fazendo A força E acaba E acaba se machucando Entendeu? As maiores lesões São na faixa azul Calma aí As maiores lesões São na faixa azul Né? E com isso O atleta Acaba desistindo Mas tem que Continuar treinando Tá? É Tenha paciência Tá? O importante É ter muita paciência Que pode ter certeza Que você Tá evoluindo Tá? Você não estagnou Você tá evoluindo Qualquer coisinha Que você Vai na academia Que você vê Você assiste Um Um Companheiro seu rolando Um professor seu rolando Você tá aprendendo Galera Você tá aprendendo Você vê Se você for um cara Atento Você vê aonde Que o professor Tá fazendo A posição Onde que o professor Tá fazendo pegada Entendeu? E Você vai Vai vendo Os jogos Das pessoas Entendeu? Vai tendo conhecimento Isso aí já é conhecimento Entendeu? Você vê O companheiro seu Como que o companheiro seu luta Tá? Você já sabe o jogo dele Isso aí é conhecimento Entendeu? E Por isso que É Você não pode parar Tem que continuar treinando Tá? Às vezes a gente Desmotiva mesmo Tá? Aí Aparece Problemas Na vida E E A gente E o cara Acaba descontando No jiu-jitsu Para entrar Jiu-jitsu Ah Tô sem cabeça Tal Mas eu acho Que o jiu-jitsu É o lugar Que você Desestressa Você acaba Esquecendo Esses problemas Da vida Você chega Dentro do tatame Lá Começa a fazer Força lá Você esquece Mano Quantas vezes Eu fui treinando Jiu-jitsu Para me esquecer Isso mesmo Os problemas Da vida E E é assim Se você tiver Essa força De vontade Você passa Para essa etapa Você passa Todo mundo Chegou na preta Passou E se você Começou a treinar Jiu-jitsu Eu acho que Todo mundo Que começa a treinar Jiu-jitsu Quer chegar na preta Entendeu? E não é fácil Chegar na preta Não é fácil Entendeu? Você não Não é Você não precisa Ser aquele cara Competidor Ser aquele cara Monso Que cara bruto Não precisa Mano Não precisa Entendeu? Eu conheço Muitos faixas pretas Que nunca competiu Mas É aquele cara Que está ali Treinando Persistente E não dá Com aquele foco De competir De mostrar Se testar Lá fora Para os campeonatos Mas é aquele cara Que gosta de treinar Entendeu? Você vê Que gosta de treinar E Pergunta Algumas posições E tal Pô E o cara O cara está ali Às vezes O cara está ali Eu conheço As pessoas Aqui na academia Que está até lesionado Mas está ali Assistindo Vai lá Para assistir E o cara Não compete Mas está ali Vai ali Para assistir Isso daí É conhecimento Dentro de jit Você aprende muito Aprende muito mesmo Que nem o Hélio Gracie Falou lá Deu uma frase Do Hélio Do Gracie Que está até No rap da impacto Aqui no Que ouviu Tem aí No YouTube Rap da impacto Que ele fala Que para quem treina Jiu-jitsu Você não precisa Mostrar força Você não precisa Mostrar que é o cara Entendeu? Porque você sabe Que você é o cara Entendeu? Você não precisa Querer mostrar Para os outros Que você é o cara Você sabe Que é o cara Você sabe Que se você pegar Lutar com alguém Na rua Com um cara Que não faz nada Só um brigão Mesmo Você sabe Que se você vai Sobressair Em cima dele Porque você vai Eu conheço Chega E os que desistiram Foram na faixa azul Tá? E vamos para a roxa A roxa já é uma parte Mais técnica Né? É onde que O bicho começa a pegar Mesmo para valer Você começa A ficar meio que Nivelado Lá com a faixa preta Já começa Um pouquinho Tá? É a parte Assim bem difícil Né? Do jiu-jitsu Mas você Já tem Bastante técnica Você já Já evoluiu Bastante Já passou Por bastante Coisas Entendeu? E o tempo Também de você Ficar na faixa É menos E Tem também Bastante lesões Na faixa roxa Lesões que já Vem da faixa Na faixa azul E acaba Às vezes Acaba se agravando Na faixa roxa E isso daí Você Na faixa roxa É aquela Aquela etapa Que você Começa A Tipo assim Pô Tô com uma lesão Aqui no meu joelho Direito Você consegue Tentar Você consegue Evitar Que chegue na posição Que vai machucar Mais seu joelho Já consegue Ter uma noção Disso Entendeu? Na faixa roxa É a parte É a faixa Que você jamais Tem essa noção De Pô Vai pegar meu pé ali Eu tô com meu pé machucado Vai pegar meu pé Você não Não deixa O cara chegar nessa posição Que você já sabe Que chegando naquela posição Ele pode machucar meu pé Mais ainda Entendeu? Qualquer outra parte do corpo Na faixa Na faixa roxa Você já tem essa Essa mentalidade De onde De onde Evitar onde vai machucar Tá? E continuar treinando Galera É gente Às vezes tem aquela pessoa Que também pensa em desistir Mas tem que continuar Porque falta dois passos só Entendeu? Um passo na verdade É só marrom Chegou na marrom E a próxima é preta Tá? Então continue Treinando Se der compete Eu sempre friso isso De competição Porque Não é porque Não é só pela graduação Eu sei que ajuda bastante Pra quem compete É Mostrar Porque é uma outra forma De mostrar pro professor Que você tá evoluindo Mas Na competição Você não é só isso Entendeu? Você aprende muito A controlar o seu nervosismo Porque você passa muito nervoso Entendeu? A sua adrenalina Vai lá na nuvem Entendeu? Lá no espaço E E é uma sensação Completamente diferente de treino Muito diferente Entendeu? É outra Eu acho que é um pouco Outro mundo Sabe? Tipo assim De Sensação De adrenalina Outro mundo Uma competição A única coisa Que é Que é igual Da academia São técnicas Porque você vai ter que usar As técnicas Você aprende ali no tatame Na academia Você vai ter que usar Nas competições Mas fora isso É outra coisa Putz Isso é completamente diferente Isso daí você aprende também Entendeu? Você aprende a controlar A sociedade Sua adrenalina Às vezes a gente Nem consegue controlar Mas você tem acessibilidade Vai vir uma adrenalina forte aqui Agora Vou tentar ficar calmo Entendeu? Tem acessibilidade Isso daí pra vida É muito bom Entendeu? Isso aí É uma parte também Que você aprende É uma parte que você consegue até Assimilar melhor Essa parte de adrenalina Essa parte de adrenalina É controlar bastante E é isso Faixa roxa Pra mim é isso Continue treinando Falta só duas faixas Vamos lá Faixa marrom Recebeu a faixa marrom Faixa marrom É praticamente ali Pô Vou colocar uma porcentagem Mais ou menos Oitenta por cento Já Você já Concluiu Chegar na sua faixa preta Entendeu? Falta só mais vinte por cento É pouquíssimo 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 Tá? É um passinho Metade de um dedo Você chegou na sua faixa preta Então galera Não tem outra coisa Continua treinando Seu nível vai tá bem paralelo A faixa preta Entendeu? Vai tá guiri-guiri ali A maioria da Das 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 posições Das finalizações Que só pode atacar Na Preta Tipo já vale pra marrom Varia não Todas né? Já vale pra marrom Então é praticamente ali Na parte de competição Ali você já é Quase é um faixa preta Tá? Só não tem ali A sua faixa na cintura Mas é quase faixa preta Porque vale De tudo que vale na Preta Vale na marrom Tá? Então é Mais um pouquinho É só continuar Galera É só continuar Você já passou por muita coisa Pra tá ali Você já passou por muita coisa Pra você tá ali na sua Na sua faixa marrom E falta pouco agora Falta muito pouco Tá? Não desiste Que você vai chegar na sua faixa preta E chegou na faixa preta galera Faixa preta é aquilo mano É onde começa tudo Tudo que eu falei agora Porra É uma preliminar velho Tudo que eu falei É uma preliminar É um aquecimento Porque quando chega na faixa preta É que é onde o piso pega mesmo Onde que você aprende Puta que pariu Eu aprendi muito na faixa mano Eu vou fazer Cinco anos Esse mês de dezembro aqui Tem cinco anos Que eu sou faixa preta Que eu sou faixa preta E eu continuo aprendendo Muito velho Muito Cada dia que passa Eu aprendo mais Entendeu? E... Mas assim Já passei por muita coisa né E as coisas que eu passei Eu tento É ensinar pros meus alunos Tá? E as coisas que eu venho aprendendo Eu vou ensinar lá na frente pra eles Né? Quando chegar na faixa preta Porque você continua aprendendo Continua aprendendo Passando por outras experiências Você vai passando por outras experiências E... E vai evoluindo Eu continuo evoluindo Graças a Deus É... A única coisa ruim Porque a idade chega Entendeu? A idade vem chegando O seu gás vai caindo Natural das coisas Né? E... Mas a sua experiência Tá maior de todo mundo É isso Beleza galera? Então faixa preta é isso E a outra coisa Não pare de treinar não Tá? Não pare de competir Não pare de treinar Se você é competidor Desde a faixa branca E continua competindo Quando chegar na faixa preta Tá bom? Um recadinho aí pra vocês Tá? E é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Um pouquinho de cada faixa Aí um monte de gente Me pediu pra fazer um vídeo assim Eu dei um pouco da minha opinião Aí A faixa preta foi bem longo Vixe O vídeo ficou longo Aqui já Mas Vou jogar assim mesmo Galera que gosta do canal aí Vai assistir E é nóis Beleza? Se gostou do vídeo Esmaga o like aí Pra fatalecer o canal Tô chegando aqui No local que eu tô indo E compartilha com os amigos Segue o canal É assim no canal aí Compartilha Curte o vídeo aí Pra ver se faz Esse canal crescer Pra gente tá crescendo mais aí Mostrando um pouco do Japão Aqui pra galera Beleza? Forte abraço Fica com Deus Oss